Fazer aniversário é ter a certeza de que ao menos uma vez na vida será vista de maneira diferente. É contar o tempo que se viveu e o que se deixou de viver. É lembrar a vitória de um dia descido em pior. É aprender a valorizar o tempo, é reconhecer que família e amigos se importam com sua importância no mundo. É tornar novo o que se faz velho, é fazer-se novo sempre. Enfim, fazer aniversário é contar os minutos, horas, dias, meses e anos. E muito mais do que isso, fazer aniversário é saber que só se nasce uma vez. E por isso, a oportunidade de viver é única e isso torna o valor da vida. Para abrir as janelas da inteligência. Assim, é vovô de honesto que ao longo desses cem anos vem dando a todos o seu testemunho de vida. Pois a alegria brilha nos olhos de quem sabe o tipo, a emoção, de simplesmente viver. Viver com entusiasmo e disposição. Fazendo o que gosta. Realizando seus sonhos. Com que alegria. Com que alegria, formou, idealizou esse dia no qual celebramos hoje o seu aniversário setemunário. Que dádiva de Deus. Pensou em tudo com carinho e determinação. O que queria, quem convidar, como convidar. Foram os momentos maravilhosos para todos nós, seus familiares. Todo dia é motivo de louvar e agradecer a Deus. E hoje, temos esse motivo de agradecer a Deus por ter concedido ao meu avô chegar ao tão sonhado cem anos com toda lucidez. E hoje, pela manhã, quando fui dar os meus parabéns, brinquei com ele perguntando como era se sentir ao chegar aos cem anos de vida. E ele, em sua simplicidade, me respondeu. Estava feliz porque estava junto com sua família e amigos. Muitas vezes, basta ser pólo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita. Alegria que contagia, lágrima que conforta, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso, dá sentido à vida. Como diz nossa querida Cora Coralina, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. E nós somos aprendíveis em sua longa experiência de vida. As pessoas felizes estão sempre rodeadas de amigos, pois a felicidade atrai quem deseja repartir e quem precisa receber de alguém o melhor que esse amigo possa oferecer. Comemore a maravilha de ser amigo especial, único, sem igual, loucura. Nós te amamos, doutor, com carinho, os filhos, geros, nós, netos, bisnetos, tataranetos e todos os amigos que estão aqui hoje para agradecer a Deus pelo tom do Senhor e da vida do Senhor. Vamos ouvir agora a música que oferecemos ao nosso...